Madonna! Ela é a personagem de mais um episódio da série Aposto Que Você Não Sabe. E eu vou contar umas histórias a respeito dela que você vai ficar de queixo caído. Presta atenção! Fala Batera! Sou Ivan Buzic, baterista do Dr. Sin. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem pra ficar em casa e evoluir no nosso instrumento? Sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzic, curso bateria. É um curso completo pra você. Pra quem está iniciando e precisa do melhor caminho pra não ter vício nem lacunas do aprendizado e pra quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo pra qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com preço de mais de 50% de desconto. Super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. São mais de 30 anos de carreira e experiências em mega palcos, nacionais e internacionais, criando um método de ensino revolucionário e eficiente. Você vai aprender bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Mais de 50% de desconto, 10 vezes. Mais de 40 aulas, vários bônus e suporte via WhatsApp. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, pra sempre. Você pode fazer e repetir qualquer aula no seu tempo, podendo acessar de onde você quiser. Estaria ao seu lado, toda hora, passo a passo, acompanhando a sua evolução. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos pra bateria. Meu amigo e minha amiga, Madonna é a personagem de mais um episódio da série Aposto Que Você Não Sabe. Muita gente escreveu pedindo histórias a respeito desse personagem tão fascinante que é a Madonna, né? Claro que antes de eu começar a contar essas histórias malucas dela, você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar nossa loja, que tem uns produtos muito legais. e eu quero começar contando umas histórias que pouca gente sabe a respeito dela e dizendo que ela talvez seja a personagem do show business, vamos dizer assim, que mais tenha refletido ao longo da carreira as experiências que ela teve quando garota, quando jovem. Isso é uma coisa que acontece com todos nós, né? Todos nós, eu, você, de uma certa forma, quando a gente chega na fase adulta, nós continuamos a ser um reflexo das experiências que nós tivemos na juventude. E a Madonna é um exemplo típico disso. Pra você ter uma ideia, ela era uma garota que estava um pouco longe daquele estereótipo de juventude americana, vamos dizer assim, ali no comecinho dos anos 70. Mas vamos dizer assim. Por quê? Porque ela era uma garota, cara, que ela gostava, por exemplo, de ouvir David Bowie, Nina Simone e Edith Piaf. Fala a verdade, qual adolescente, em qualquer época, seria fanática por essas três verdadeiras lendas da música, né? Então, inclusive, ela assistiu a um show do Bowie, quando ela tinha, acho que uns 15 anos, e ela diz isso em algumas entrevistas, que ver esse show mudou a vida dela. E se você parar pra pensar, tem muito desses três personagens ao longo da carreira da Madonna, né? E isso, aliado a uma personalidade, vamos dizer assim, exibicionista, que ela sempre teve. Pra você ter uma ideia, tem uma história muito interessante, cara. As pessoas não têm a menor ideia disso. Ela tinha uma presença tão exibicionista, desde adolescente, que ela, assim, ela não tinha a menor vergonha de, na sala de aula, deixar a saia dela levantada pra que os meninos vissem o tipo de calcinha que ela tava usando, cara. Isso, evidentemente, causava alguns problemas com os professores, óbvio, né? E é engraçado que, um outro detalhe também que tem muito a ver com o restante da carreira dela, e que quase ninguém sabe, é que a primeira vez que ela se apresentou na escola, que era uma coisa muito comum de você fazer, criar alguns shows, aquela coisa, um show de talento de escola. E ela resolveu se apresentar sozinha, dançando, tendo como trilha sonora, aquele grande clássico do The Who, o Baba O'Reilly. E ela se apresentou, cara, com o corpo todo pintado, com tinta fosforescente, com uma roupa muito maluca. Ela, inclusive, cara, ela fez uma coreografia tão, tão, vamos dizer assim, erótica, que causou um escândalo, na época, essa apresentação. Que também tem a ver, muito, com o que ela veio demonstrar no futuro. E essa paixão pela dança e pelo exibicionismo, vamos dizer assim, fez com que ela, aos 19 anos, ela fosse estudar dança com uma das mais renomadas bailarinas e coreógrafas de todos os tempos, que é a Martha Graham. Que tem, inclusive, é engraçado, tem uma história que pouca gente sabe. Foi a Martha Graham que chamava aquela jovem menina de 19 anos de Madame Max. É, que é o título do mais recente disco da Madonna. Foi lançado ano passado. Que é o Madame X lá. E esse Madame Max, o título, ele se refere exatamente ao apelido que a Martha Graham tinha colocado na Madonna com 19 anos de idade. E aí, evidentemente, que qualquer garota americana naquela época queria ir ou pra Nova York ou pra Los Angeles. Então, ela foi pra Nova York. Não me falha a memória. Em 1978. E aí, foi trabalhar onde dava, né? Trabalhou, inclusive, com garçonete de loja de donuts. e foi nessa época que aconteceu uma... uma... Eu vou chamar isso de tragédia, tá? Que... Poderia ter causado um trauma em qualquer garota normal. E na Madonna, cara, esse trauma acabou virando um combustível de força interior pra ela de maneira que ela não... Ela... Eu vou contar... Eu vou explicar essa história. O que acontece? Pra você poder entender. Ela tava voltando de um ensaio na escola da Martha Graham tarde da noite e ela foi abordada por dois canalhas. E esses caras armados com uma faca obrigaram a Madonna a fazer sexo oral neles na rua. E esse tipo de experiência é um trauma pra qualquer mulher, cara. Qualquer mulher ficaria absolutamente traumatizada. Só que a Madonna, ela ficou traumatizada, mas ela levou isso pra um lado surpreendente que tem muito a ver com a personalidade dela, cara. Ela... Ela pensou assim, cara, isso não vai me derrotar. Sabe? Eu não vou agir como as outras mulheres. Isso não vai me derrotar. Eu vou... Eu vou ter uma carreira na vida em que eu vou poder olhar pra trás e vou dizer que isso não me abalou. Coisa muito maluca. Essa história pouca gente sabe. E esse episódio, cara, acabou sendo determinante pra... É incrível isso, mas acabou sendo determinante pra dar uma força pra Madonna, cara. É um negócio impressionante. e talvez a psicologia explique isso. E foi... E é um episódio que ela... Ela não... Óbvio, não vai esquecer isso até hoje. E ela acabou entrando no meio musical como bailarina e como backing vocal. Sabe de quem, cara? Ela começou... Ela participou de uma turnê por vários países de um grande astro da disco music naqueles tempos que era o Patrick Hernandes que tava estouradaço com uma música chamada Born To Be Alive. Essa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Caiu tudo aqui. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do plástico pra mostrar pra vocês. Esse cara aqui, ó. Patrick Hernandes Born To Be Alive. Tava estourada... Aliás, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ó que legal. Tem uma edição colorida desse disco, cara. Isso aqui é muito raro. Ó. Legal, né? Ah, uma pequena curiosidade aqui. Enfim, e o Patrick Hernandes tava fazendo turnê por vários países, cara. E ele contratou, gostou da Madonna e contratou a Madonna como bailarina e backing vocal. Olha que coisa incrível, né? E nessa mesma época, a Madonna, ela montou uma banda de rock. É, cara. Ninguém, quase ninguém sabe disso. Ela tinha uma... Ela tinha um namorado e eles montaram um grupo, uma espécie de duo, chamado Breakfast Club. E nessas... Elas fizeram algumas demos, assim, ela tocava guitarra, tocava bateria, mas assim, coisa bem rudimentar, né? Isso aí durou até 1981, quando ela teve... Ela começou a namorar um outro cara e ela montou uma outra banda chamada Emmy, né? Mas, evidentemente, que não deu em nada e ela ficou na cabeça que ela tinha que ser cantora, tinha que ser... Fazer carreira solo logo de cara. E aí, ela gravou umas demos e uma dessas demos, cara, foi parar na mão de um cara que era DJ e produtor ali no comecinho dos anos 80 ali em Nova York, que era um cara chamado Mark Cummings. E esse cara foi quem arrumou um encontro, uma reunião da Madonna com o dono da Sire Records. A Sire Records era aquele selo que, inclusive, pelo qual os Ramones gravaram. E aí, ele arrumou essa reunião com a Madonna e o Seymour Stein. E isso só aconteceu, cara, porque tentaram... Esse DJ, ele levou essa demo para o Chris Blackwell da Island Records, que era assim, o cara poderosíssimo dentro da indústria na época. E o Blackwell, ele não gostou, ele não quis assinar o contrato com a Madonna. E aí, tem uma história também pouquíssima a gente sabe, cara. o Simon Stein, ele estava num hospital, ele estava hospitalizado. Eu fui fazer uma operação pequenininha lá e esse DJ, ele levou para ele a fita demo da Madonna, que já tinha uma canção chamada Everybody. É, aquela mesma Everybody. E ele ouviu no hospital, ele estava internado lá, ele ouviu e gostou, ele falou, pô, quando eu saí daqui e marco uma reunião com ela. E aí, eles marcaram essa reunião e o Stein, ele contratou a Madonna. Contratou. Deu para ela um adiantamento de 5 mil dólares, né, e garantiu que ia pagar para ela mil dólares em direitos autorais de cada canção que ela fizesse. Né, provavelmente ficou muito afim da Madonna, né. E aí, o que acontece? E aí, eles foram lançados dois compactos, né. Primeiro saiu o Everybody, em 1982, e depois, no ano seguinte, saiu o que era o Burning Up, de 1983. E o próprio Simon botou uma grana em vários clubes dos Estados Unidos para que os DJs tocassem essas duas músicas. Essas músicas que foram incluídas no primeiro álbum da Madonna, né, chamado Madonna, que ela não queria que chamasse com o nome dela. Para ela, o ideal é que o primeiro desse disco já tivesse o título de Lucky Star, que era uma outra faixa desse disco. E esse disco, ele seria produzido por um cara chamado Reggie Lucas, que era um cara ligado a Warner, né, porque a Sire era um selo dentro da Warner, a Warner tinha comprado a Sire. só que o que acontece, cara, a Madonna, por conta da personalidade dela, já naquela época, muito jovem, ela brigou o tempo todo com esse cara, ela ficou muito puta da vida com a sonoridade que esse cara estava tirando, e não se sabe como ela conseguiu que o cara fosse demitido do projeto, e ela acabou trazendo um namorado dela da época, que era um cara chamado John Jelly Bean Benitez, e foi esse cara que remixou todas as músicas que ela tinha feito com o Reggie Lucas, e ainda trouxe uma música nova para o repertório desse disco, que é Holiday, e se você ouvir com atenção o primeiro disco da Madonna, você vai reparar que Holiday tem um tipo de sonoridade que é muito diferente do restante das canções, e Holiday, muita gente não sabe disso, não é uma música composta pela Madonna, Holiday, ela foi composta por dois integrantes de um grupo chamado Pure Energy, e esses dois compositores, eles tinham preparado essa música para entregar para uma nova formação da Supremes, que era aquele grupo vocal que acompanhava Diana Ross, lembra? Diana Ross e The Supremes? Pois é, a Mary Wells ela ia montar uma nova formação da Supremes e esses dois integrantes do Pure Energy eles tinham feito essa canção para entregar, e mostraram para a Mary Wells e ela não gostou, falou, não vou usar isso, e aí o Benitez, que era o namorado dela, ouviu essa música e falou, pô cara, vou pegar essa música e levou para o repertório do primeiro disco. Olha só, olha quanta história que você não sabia logo do primeiro disco da Madonna, né? Tem uma outra história também muito interessante, cara, que em Borderline quem faz o baixo dobrado com o sintetizador, que também faz a parte de baixo, é um dos músicos mais requisitados daquela cena nova iorquina de estúdio, que era um baixista chamado Anthony Jackson, que é um cara que tinha gravado, aliás, foi um cara que gravou vários discos do Aldi Meola, da Roberta Fleck, da Chaka Khan, inclusive você que está assistindo esse vídeo, tem muito que ouvir essa turma que eu tenho citado aqui fora da área da Madonna, porque vale muito a pena, vale muito a pena você conhecer o trabalho do Aldi Meola, da Roberta Fleck e da Chaka Khan. Tem uma história muito interessante a respeito de Borderline, por mais incrível que pareça, uma coisa que é muito comum quando alguém vai cantar uma música ou vai preparar um arranjo, é ela usar como referência uma outra música, isso é normal, não é plágio, a pessoa usa como referência, e por incrível que pareça, a referência que a Madonna usou em Borderline para fazer a linha de harmonia e vocal, foi uma música que ela adorava do grupo canadense Beckman Turner Overdrive, chamada You Ain't Seen Nothing Yet, que foi um grande sucesso na época. E esse mesmo tipo de inspiração, vamos dizer assim, ela usou, não do Beckman Turner, mas do Phil Collins, que tinha lançado aquele primeiro disco solo dele, o Face Valors, esse mesmo tipo de inspiração, a Madonna usou, pegou do Phil Collins para usar em Burning Up, né? Claro, que você não vai encontrar referência explícita, mas é a vibe, vamos dizer assim. E aí, foi lançado o disco, fez um sucesso mediano, mas o grande sucesso da Madonna mesmo, começou no Like a Virgin, que é esse disco aqui, ó. É, meu amigo, você estava achando que eu não gostava de Madonna? Eu gosto, sim, inclusive aqui, essa edição aqui, é uma edição japonesa do Like a Virgin. Disco foi lançado em 1984 e foi produzido, e é aí que está a grande sacada, foi produzido pelo Nile Rogers, que era o guitarrista e líder do Chique. Uma coisa que pouca gente sabe, cara, é que a escolha do Nile Rogers partiu da Madonna. E o que é pior, cara, ela, pior no melhor sentido, né, com a aprovação da gravadora. Então, olha só como a Madonna, todos aqueles episódios da infância, adolescência e já na juventude, influenciaram para ela ter essa personalidade forte, ela conseguiu fazer com que a gravadora soltasse uma grana para contratar o Nile Rogers. É claro que, além de adorar o Chique, a Madonna, ela tinha ficado muito impressionada com o trabalho do Nile Rogers no Let's Dance do David Bowie. Tanto é que pouca gente reparou nisso. Em algumas faixas desse disco, é a Madonna cantando com os músicos do Chique. o Nile Rogers, o baixista, o Bernard Edwards e o batera Tony Thompson. A Laika Virgin, Material Girl, aquela balada linda chamada Love Don't Live Here Anymore e uma outra musiquinha legalzinha chamada Chubidu é a Madonna com o Chique. Só. Mais nada. E já que eu falei nessa balada Love Don't Live Here Anymore essa música quando você ouve tem uma parte de orquestra que não é teclado. É uma mini orquestra mesmo que o Nile Rogers botou no estúdio e a Madonna ela ficou tão emocionada na hora de colocar os vocais nessa música que um dos takes que ela fez cara ela começa a chorar no meio da música. E o Nile Rogers achou que aquele era o melhor take cara e botou no disco. Então quando você reouvir essa música a interpretação que a Madonna coloca nela na versão que está no disco você imagina ela está chorando mesmo de verdade. Esse disco também tem um outro detalhe que pouca gente sabe foi um dos primeiros álbuns de sucesso vamos dizer assim a usar uma nova tecnologia de gravação que era a gravação digital. E isso só aconteceu porque o engenheiro do estúdio um cara chamado Jason Corsaro ele conseguiu convencer o Nile Rogers a fazer esse tipo de gravação digital porque ele acreditava que aquele era o futuro cara e você pode reparar que o som desse disco ele é muito diferenciado dos discos de pop da época. E tem uma outra coisa também que ficou muito clara em relação a personalidade da Madonna. O Nile Rogers mesmo ele ficou muito surpreso quando ele percebeu cara que a Madonna ela participava de todas as etapas da gravação e da produção do disco e da mixagem. Normalmente a cantora ela dá uma passada lá no estúdio bota a voz dá uma ouvida fala isso tá legal beleza um abraço até logo não cara e a Madonna não e isso é uma característica que a Madonna levou para a carreira inteira dela ela acompanha passo a passo a confecção de cada música escolhe timbre de caixa de bateria ela participa mesmo de verdade isso é uma característica que ela sempre teve na carreira tem uma história boa também a respeito desse disco tem uma canção chamada Dress You Up e essa música ela não só foi a última canção a ser incluída nesse disco como ela quase não entrou por que cara na hora que eles foram fazer a contagem de tempo desse disco faltava uma música para completar um lado do LP e não tinha eles não tinham mais tempo suficiente de estúdio para criar alguma coisa ali o pessoal entrou no desespero e aí tinham enviado para a Madonna uma música chamada não sei se tinha esse nome já mas era uma dupla de compositores que era Peg Stanziali e Andrea Larusso elas mandaram essa música que viria a ser Dress You Up e o Nile Rodgers ele detestou a música quando ela ouviu detestou falou não horrível isso aí só que como eles estavam muito apertados com o Deadline não tinha mais tempo para criar mais nada e a Madonna que também não gostava da música mas ela gostava da letra ela chegou para o Nile Rodgers e falou assim meu quer saber uma coisa vai essa aí mesmo e eles fizeram a música eles aprontaram a música praticamente em um dia que era o tempo que eles tinham de restante de estúdio então essa música quase não entrou no Like A Virgin um outro exemplo da personalidade da Madonna uma independência artística bem precoce vamos dizer assim foi na hora de escolher a música de trabalho desse disco porque o Nile Rodgers e a gravadora eles chegaram à conclusão que a primeira música de trabalho tinha que ser Material Girl inclusive já tenho em mente aquele clipe que você sabe muito bem que foi imitando a cena da Marilyn Monroe naquele filme Os Homens Preferem as Loiras de 1953 se não me falo a memória só que a Madonna ela peitou todo mundo gravadora o próprio Nile Rodgers e falou que não que a primeira música de trabalho tinha que ser a Like A Virgin e tanto ela fez tanto ela bateu o pé que realmente o primeiro single do disco foi a faixa título e aí quando eles foram fazer a turnê tem um negócio que pouca gente sabe disso nessa turnê do Like A Virgin a Madonna tinha escolhido como atração de abertura um trio de rappers que ela tinha gostado bastante sabe quem eram os caras bicho? os Beast Boys pois é essa turnê do Like A Virgin tinha a abertura dos Beast Boys um ano antes deles estourarem com aquele disco o Licença do Rio incrível né e aí nessa mesma época surgiram quem é muito fã da Madonna sabe dessa história surgiram umas fotos dela nua que ela tinha tirado no início de carreira em 78 logo quando ela chegou em Nova York e aí o que acontece você está lá em Nova York você não tem grana nem para comer ela aceitou o convite de um fotógrafo para fazer um ensaio nu e ela recebeu 25 dólares pela sessão de fotos né você pensa que ela se abalou negativa ela não estava nem aí as pessoas até ficaram meio escandalizadas na época mas ela não estava nem aí cara e essas fotos não sei se você sabe disso mas essas fotos originais elas acabaram sendo vendidas uns anos depois por 100 mil dólares mole aí em 1986 saiu o True Blue True Blue totalmente inspirado no marido dela pois é cara porque foi no finalzinho da turnê do Like a Virgin cara que ela conheceu o Champagne é o ator Champagne e aí se apaixonou eles se casaram e o True Blue é um disco completamente inspirado e dedicado ao Champagne só que tem uma coisa que pouquíssima gente sabe esse disco foi premeditadamente concebido para atrair um público mais adulto porque até então o público da Madonna era formado por adolescentes desde o primeiro disco e o próprio Like a Virgin eles atraíram um público eminentemente adolescente um público muito jovem e a Madonna percebeu que esse sucesso que ela teve com Like a Virgin poderia ser ampliado se ela conseguisse ao mesmo tempo atingir um mercado um pouco mais adulto então o disco inteiro foi concebido dessa forma tanto que ele tem uma sonoridade totalmente diferente do Like a Virgin desde a capa até o repertório as imagens nos clipes até mesmo um detalhe que pouca gente percebeu no True Blue a Madonna está cantando num tom bem abaixo do que ela costumava cantar inclusive sem aqueles gritinhos sem aqueles agudos ela está com uma voz bem mais grave tudo isso foi premeditado foi uma estratégia para atingir um mercado um pouco mais adulto esse disco tem umas historinhas que pouca gente sabe por exemplo Open Your Heart era uma música chamada Follow Your Heart e era um rock'n'roll era um rock'n'roll e essa música tinha sido escrita para Cyndi Lauper que era o pessoal dizia que ela tinha uma rivalidade ali na época e a Cyndi Lauper recusou essa música e aí o produtor da Madonna que era o Patrick Leonardo ele ouviu essa música e falou não, peraí vamos dar uma burilada nela ele pegou esse rock chamado Follow Your Heart transformou num pop dançante reescreveu um pouco da letra e soltou como Open Your Heart a música Live to Tell ela teoricamente não iria entrar nesse disco porque ela tinha sido composta por uma trilha sonora de um filme que acabou sendo cancelado esse filme chamava Fire With Fire e aí como ele foi cancelado a Madonna pegou e falou assim então, peraí vamos botar essa música aqui no disco uma outra coisa também que a Madonna percebeu que além dela atingir ela tentar atingir um mercado mais adulto ela percebeu também que o mercado hispânico dentro dos Estados Unidos estava aumentando estava se tornando desejável em termos financeiros então o que ela fez cara ela colocou uma música com um trecho em espanhol que é La Isla Bonita que quase ninguém sabe disso La Isla Bonita era uma música que foi oferecida para o Michael Jackson exatamente essa música quando o Michael Jackson estava gravando o álbum Bad essa música foi oferecida para o Michael Jackson e ele recusou cara ele recusou aí a Madonna pegou essa música reescreveu as letras e botou o nome dela como co-compositora como co-autora da canção e isso você não sabia tem uma outra história muito nebulosa que talvez os fãs mais novos não lembrem mas no início de 89 a Madonna ela assinou ela estava fazendo um sucesso tremendo ela assinou um contrato cara com a Pepsi e a Pepsi fez um comercial inteiro com a Madonna como se fosse um clipe de uma música chamada Like A Prayer né só que esse comercial cara na época causou uma confusão absurda porque as pessoas que eram mais religiosas consideraram aquilo como uma heresia você tem uma ideia o Vaticano emitiu um comunicado oficial condenando o vídeo grande parte do mercado católico dos Estados Unidos e da Europa ameaçou boicotar os produtos da Pepsi por causa desse comercial cara o que aconteceu eles tiraram o comercial do ar em pouco tempo e rescindiram o contrato com a Madonna incrível né mas aí ela pegou essa música e ela incluiu no disco seguinte que é exatamente esse aqui ó deixa eu pegar aqui pra vocês ó aqui ó Like A Prayer é tem uma edição em vinil aqui ó e esse disco da mesma forma como o True Blue ele foi muito influenciado pelo casamento dela com o Champagne esse disco aqui foi influenciado pelo divórcio dela pelas brigas e as brigas eram feias quer você ter uma ideia o Champagne chegou a pegar dois meses de cadeia por ter batido na Madonna e aí veio o divórcio e o divórcio da Madonna inspirou uma música aqui é bem evidente que é To Death Do Us Part que na verdade elas são exatamente To Death Do Us Part essa música ia chamar State of Matrimony uma outra coisa que pouca gente se tocou é com relação a capa do Like A Prayer que é uma referência que ninguém sacou a Stick Fingers dos Rolling Stones pode comparar e tem uma história que pouquíssima gente sabe quem tocou guitarra nesse disco aqui em pelo menos três faixas foi o Prince pois é ele tocou guitarra em Like A Prayer em Keep It Together e Act Of Constriction e trabalhou com a Madonna numa outra música que aqui já está mais explícita que é Love Song que aí é meio um dueto meio dos dois e essa Love Song foi gravada essa música especificamente foi gravada lá naquele mítico estúdio que o Prince tinha que é o Paisley Park só essa música foi gravada lá tem um outro detalhe mais um um exemplo da independência artística da Madonna ela convenceu a gravadora as primeiras prensagens do LP do CD e do cassete desse álbum aqui essa tiragem ela vinha embebida numa espécie de um óleo de uma fragrância que era meio de patchouli pra dar a sensação de que a pessoa que pegasse o disco estivesse numa espécie de igreja hippie só a primeira prensagem veio com isso que doideira né pois é acho que não dá pra você vai encontrar essa prensagem hoje já perdeu completamente o aroma vamos dizer assim ah tem um detalhe aqui tem uma música aqui chamada Express Yourself que ela na verdade é um tributo que a Madonna ela não vai admitir isso nunca mas ela fez isso como uma homenagem ao Sly and Feministone e uma outra coisa que ela também não vai admitir é que tem uma canção aqui chamada Cherish que é muito inspirada numa música também chamada Cherish de um grupo vocal dos anos 60 chamado The Association que também você precisa conhecer aí meu amigo e minha amiga aconteceu em 1990 o lançamento desse single aqui Justify My Love né canção legal pra caramba essa música inclusive ela foi lançada dentro de uma coletânea chamada Immaculate Collection tá e essa canção é do Lenny Kravitz em parceria com a Ingrid Chaves que era uma daquelas cantoras protegidas do Prince né o Prince tinha umas protegidas né protegidas então pois é só que o que acontece cara a Ingrid Chaves ela não recebeu o crédito pela composição e ela acabou processando o Lenny Kravitz tá e depois ela fechou um acordo por fora ela ganhou uma grana altíssima e teve o seu nome incluído nos créditos da canção tá a Madonna na época falou meu não tenho nada a ver com isso se virem aí e nessa época acredite se quiser a Madonna tava namorando sabe com quem cara com Vanilla Ice é aquele do Ice Ice Baby aquele rapper picarei picaretaço né do Ice Ice Baby ela tava namorando com ele e eles terminaram o namoro aliás eles terminaram ou não o Vanilla Ice terminou o namoro com ela por causa daquele livro o sexo peraí que eu já vou contar essa história do livro pra vocês mas ele terminou o namoro com ela por causa do lançamento desse livro em 1992 a Madonna ela criou a Madonna tava tão poderosa na época que ela criou a própria empresa dela chamada Maverick que era uma mistura de gravadora produtora de filmes editora de direitos autorais e ela fez ela montou essa empresa cara em parceria com o já poderosíssimo grupo Time Warner então você imagina se ela sempre teve essa independência artística você imagina ela com a própria empresa dela era uma consequência natural né pra você ter uma ideia de como ela sabia o que tava fazendo cara ela armou uma parceria vamos dizer assim um contrato que ela recebeu um adiantamento cara acredite de 60 milhões de dólares e ela passou a ter 20% dos royalties em cima das canções que ela viria fazendo dali pra frente que era uma porcentagem absurdamente alta mesmo pros padrões atuais cara você tem uma ideia só o Michael Jackson tinha conseguido essa porcentagem cara um ano antes naquele contrato que ele conseguiu amarrar com a Sony cara era um negócio absurdo assim e o primeiro lançamento dessa empresa da Madonna foi o livro Sex que causa um escândalo total e esse disco aqui o Erotica né foi um escândalo absurdo o livro vendeu muito até vamos dizer assim mas foi um escândalo que por pouco não soterrou a carreira da Madonna calma que eu vou explicar isso já já aí saiu o Erotica esse disco tem umas histórias interessantes cara uma das músicas mais famosas desse álbum que é aquela Deeper ela quase não entrou no disco por conta de um desacordo que a Madonna teve com o produtor o Chef Petty Bone eles não concordavam de jeito nenhum da maneira como a canção estava feita cara e a Madonna acabou refazendo todo o arranjo dela sozinha sem a participação do produtor que é o que você ouve aqui e aí tem uma outra história muito interessante ela ia gravar ela ia colocar os vocais numa música chamada Goodbye to Innocence quando ela foi então colocar os vocais nessa música sabe-se lá por qual motivo ela acabou esquecendo a letra e ela começou a cantar a linha de Fever aquela clássica canção que foi eternizada pela Peg Lee e aí o pessoal no estúdio falou pô cara ficou legal isso a gente podia fazer uma versão dessa música e é o que aconteceu cara entrou Fever aqui nesse disco que é uma versão bem dançante vamos dizer assim mas dessa música da Peg Lee eternizada pela Peg Lee e tem duas músicas aqui desse disco que ninguém prestou atenção na letra e elas tem um significado que tem uma música chamada Where Life Begins que na verdade é uma uma ode ao sexo oral lembra aquele episódio que eu contei no começo do vídeo pois é cara a Madonna transformou aquela experiência traumática pra qualquer mulher ela transformou numa música cara que é Where Life Begins que fala exatamente sexo oral e tem a última música desse disco aqui Secret Garden que é uma música que fala sobre masturbação e a própria vagina da Madonna eu acho esse nome tão horroroso vagina genitália o nome correto pra isso aqui é enfim é uma música que fala da buceta da Madonna só que o que acontece cara o escândalo causado pelo livro e o escândalo causado por esse disco dentro de um mercado consumidor mais conservador mais aquelas confusões que a Madonna arrumou no Like a Prayer isso fez com que muita gente passasse a não só desgostar do trabalho dela como a não consumir tanto os produtos que ela estava lançando e isso deixou a Madonna muito preocupada inclusive teve gente na época que isso na imprensa especializaram e mesmo entre esse mercado conservador eles acharam que a Madonna tinha ido longe demais cara e que realmente a carreira dela não ia passar disso aqui não e a Madonna sentiu isso ela sentiu o golpe e ela falou meu cara eu preciso fazer alguma coisa pra não deixar minha carreira sucumbir frente a essa onda de conservadorismo que estava rolando só que esse meu amigo e minha amiga é o assunto para a segunda parte desse dessa série aqui é exatamente o que você acabou de assistir agora é o aposto que você não sabe da Madonna a primeira parte porque eu muito em breve vou trazer pra vocês aqui a segunda parte onde eu vou contar mais histórias a respeito da Madonna histórias muito legais que ninguém sabe e principalmente a atitude que ela tomou pra reverter essa queda de prestígio por conta dessa fase dela tá bom não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bons e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui interessante pra mostrar pra vocês tá bom então um abração paz e saúde pra todo mundo